Fala pessoal, 100% Algodão? Aqui é o Dodi mais uma vez e hoje eu quero comentar sobre a polêmica do momento, o review bomb que estão fazendo com The Last of Us 2. Eu tenho uma opinião a respeito disso e ela é um pouco diferente do que eu tenho visto por aí. Eu concordo em alguns pontos, mas eu quero explicar um pouco mais a respeito do que está acontecendo ao meu ver. Então para isso eu vou ter que dar spoiler do game, até para tentar entender o que está acontecendo em relação à história do game. O que eu tenho visto que o problema central tem a ver com a história. Então se você não quer tomar spoiler, para esse vídeo agora e depois que você jogar, você volta a assistir. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Começando aqui, hoje, 24 de junho de 2020, temos incríveis 44.611 críticas negativas do user score, ou seja, do jogador comum. Então isso é impressionante. Eu nem sei se tem outro jogo que atinge esse patamar. Se você souber, coloca aí nos comentários. Mas uma coisa que eu percebi é que o número em relação ao positivo, ele está menor. Então a gente tem quase 30 mil aqui no positivo e nos primeiros dias a discrepância estava bem maior. Ou seja, o pessoal está reagindo. E eu acho bacana isso. Eu até tentei escrever aqui a minha crítica, mas está dando erro no site. Tem muita gente mesmo postando lá. E eu já falo de início que esse sistema do Metacritic, ele tem que melhorar, ele tem que ficar similar, por exemplo, ao Steam. Que lá você tem que vincular a sua conta, mostrar quantas horas de gameplay você tem. Por quê? Porque o primeiro ponto do que está acontecendo é justamente o Review Bomb. Uma galera aí de hater. Até muita gente aí que fica nessa pilha de guerra de console e tal, se juntou para fazer isso. Tanto que em fóruns já tinha discussão a respeito disso antes mesmo de acontecer. E assim que liberou o Metacritic, já choveu de crítica. Não daria nem tempo dos caras terem jogado o game. Então, essa imagem aqui, que rodou a internet, mostra, por exemplo, seis usuários aqui que detonaram o jogo. E que deram nota 10 para os jogos da Microsoft, inclusive Crackdown 3. Então, assim, tudo bem que se tivessem notas aqui regulares, nota 5, coisa assim. Mas o que a gente ficou impressionado é essa quantidade de zero, né? Quantidade de nota baixa. Olha o quanto zero tem aqui. Está vendo? Está vendo? Então, isso não é normal. Só que o ponto de vista que eu quero dar diferente, e aí eu vou ter que falar sobre a história. É porque eu não acredito que essa quantidade de nota negativa tem só a ver com o Review Bomb. Isso também tem a ver com a história do game. Principalmente com a história do game. Por quê? Quando você pega aqui, por exemplo, as críticas. A galera fala muito sobre isso, né? Por exemplo, ó. Por Story. Está vendo? A primeira aqui. Horrible Intro and Ending. Tem a ver com a história. Most Horrible Story in 2020. Ok. Tem a ver com a história. O que mais? Outro falando aqui, ó. Desfranchise is all about the story. Without the story, the game means nothing. Novamente, né? Colocando o ponto aí na história. Em relação a isso, eu falo o seguinte. Você é livre, né? Para gostar ou não da história. Isso é um direito seu. É igual assistir um filme. Beleza? A gente critica, gostei ou não. Mas o que eu tenho visto, por exemplo, a galera pegando pesada aí, é muitas vezes, ou a má interpretação da história, ou então nem parou para raciocinar sobre a história, tá? Porque se você falar comigo assim, comentar em geral sobre a história, falar um pouquinho sobre as nuances e falar assim, ah, não, não concordo com isso ou aquilo, beleza. Mas em geral a galera assim, ah, o Joey morreu, a história é uma merda. Entendeu? Ah, a Ellie fez aquilo tudo ali durante a história para matar a Abby e no final lá ela desistiu. Então simplório dessa forma. Cara, é isso que eu quero comentar aqui. Ao meu ponto de vista, a história é fantástica. É justamente o oposto, né, do que essa galera tem falado. Por quê? Deixa eu explicar. É claro que o Joey é um grande personagem, né? A relação dele com a Ellie no primeiro game é um ponto alto do game. Não só isso, mas é um dos pontos altos. Então, ver ele morrendo no começo do game, choca um pouco. Ainda mais da forma violenta que ele morre. Mas eu vejo muita gente aí, às vezes, enaltecendo o Joey e não olhando o outro lado. Por exemplo, o Joey é o cara que matou o pai da Abby. E não só isso. Ele, por salvar a Ellie, ele acabou condenando o planeta. Até nesse ponto você pode discordar de mim. Falar assim, ah, nenhuma vida valeria isso. Então, nesse ponto, a gente pode até ter uma interpretação aí. Mas o que a Abby faz é matar o homem que matou o pai dela. Então, nesse ponto, né, o diretor, o roteirista, eles querem te confrontar, né, com quem é o mocinho, quem é o bandido, o que é justo, o que não é. O que é bom, o que é mal. Isso fica claro durante todo o jogo. Tanto que a Abby, ela tem a oportunidade de matar a Ellie e ela acaba desistindo. Por que que ela desiste? É aí que vem a coisa fantástica do game, né, a construção do personagem desde o início. Então, você vê ali, desde uma mulher cheia de ódio, né, cheia de raiva dentro de si, até que ela começa a se envolver com as crianças lá, que também estão sofrendo, né, na mão da seita. Ela começa a se envolver pra salvar as crianças. E essa, uma das crianças, no momento que ela vai matar a Ellie, olha pra ela com um olhar de repreensão, né, falando assim, pô, você vai continuar com essa vingança, com esse ódio, com esse ciclo? Então, ali tem toda uma mudança, né, de mentalidade. E no caso da Ellie, é similar, né, porque ela fica o game inteiro buscando vingança, porém, chega no final, né, quando ela tem a oportunidade ali de matar a Abby, e eles colocam meio que uma pegada similar do que aconteceu com a Abby. Então, ela vê a imagem do Joel, né, repreendendo ela, e é como se dissesse, né, se tá fazendo a mesma coisa, o ciclo tá continuando. Então, será que vale a pena, né, continuar com essa sede de vingança? Então, a todo momento, isso é que é fantástico, o jogo tá colocando ali todos os pontos de vista possíveis pra você refletir sobre aquilo, quem que é bom, quem que é mal. Então, a morte do Joel nesse ponto, ela acaba sendo justificada, tanto pela sede de vingança que a Ellie possui, né, quanto também pela construção do personagem da Abby. Então, é uma narrativa toda, é pensada envolvendo esses personagens. Claro que você pode ficar sentido, porque você gostava muito do Joel e do personagem, mas eu entendo isso, respeito, é igual eu falei, eu te respeito se você não gostou da história, isso é normal, mas vamos tentar pelo menos entender um pouco ali das nuances, e refletir. Ah, se mesmo assim eu não gostei, tá de boa. Só que aí, beleza, vamos colocar a história de lado, e vamos analisar a crítica aqui em geral, principalmente essa última aqui que eu falei, ó. This franchise is about the story. Without the story, the game means nothing. Pô, será mesmo? Será mesmo que um jogo é feito de história? É claro que a história é muito importante, mas quer dizer então que o resto do jogo, o gameplay fantástico que ele tem, né, a mudança ali de cenário que ele tem, desde a ação, do terror, que pra mim é feito de forma fantástica ali, sabe, toda a diversão que você tem no jogo ali não vale nada. Então, pra isso eu tenho que dar um zero pro game, isso é muito radical, você não acha não? Então, pelo menos, pô, vão tirar a história fora, aí vão dar um cinco pro game? Então, só aí você começa a ver que é muito radical, sabe? Mas eu entendo, né, o que eu queria falar aqui, que muito dessas críticas não é só hater, é gente que realmente aí ficou ou ali chateado por causa do Joey, ou até mesmo tá se apegando também a essa coisa de lacração, sabe, que eu acho que não tem nada a ver. O jogo é muito sutil nessas nuances que ele mostra, né, ao meu ver ele não tenta lacrar de forma alguma, sabe, mas aí o pessoal começa a implicar com tudo, né, a gente tá nessa geração que qualquer coisa é implicância. Então, ah, o físico da Hebe lá foi uma coisa proposital, uma coisa que quer enfiar a gente igual abaixo. Cara, nossa senhora, é difícil lidar, sabe, com essa mentalidade atualmente. Mas, é o que eu falo, o que você pode fazer em relação a isso? Bom, eu dei minha crítica aqui positiva, tá, pra ver se esse número aqui sobe, e faço o mesmo, vá lá, dê sua crítica, né, vamos diminuir essa diferença, sabe? E, por último, eu quero comentar sobre um detalhe importante. Gente, o pessoal tá impressionado, é claro que 45 mil críticas negativas é de se espantar, mas a gente tá falando de um game que saiu uma reportagem que vendeu provavelmente mais do que o Homem-Aranha nos três primeiros dias, a gente tá falando de 3 milhões e 300 mil cópias do game, sabe? Então, se a galera que curtiu o game viesse aqui pra dar uma crítica positiva, você ia ver esse cenário completamente diferente, né? Então, não dá pra embasar que 45 mil representa a maioria de pessoas que, sabe, que jogaram o game, que compraram o game, pelo contrário, eu acho que tem muito mais crítica positiva, mas que muita gente não deixou aqui, do que negativa, em geral, né, quando você vê, em geral, das pessoas comentando, né, claro, tem muita gente aí que não gostou por isso ou por aquilo, mas eu acho também que é aquela velha história, já viu? Quando você não gosta de uma empresa, não gosta de um produto, você vai criticar 10 vezes mais do que dar um elogio, né, já viu aquele famoso ditado, se alguém te atendeu mal, você vai espalhar pra 10, 20 amigos, mas pra recomendar alguém, você vai recomendar pra 1 ou 2. Então, vamos parar pra raciocinar a respeito disso. Bom, é isso que eu queria falar, né, a minha opinião a respeito desse contexto, e queria saber o que você acha sobre isso tudo, deixa aí no seu comentário, pode discordar de mim à vontade, tá? E eu peço aí que você deixe seu like se gostou e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!